Pessoas, hoje é dia de Daiquiri, um coquetel clássico cubano, cheio de sabor, cheio de história, super prático de preparar, vocês vão adorar. Então puxa a vinheta pra gente não perder mais tempo aqui, vamos que vamos! Oi, eu sou o Tato e poucos drinks no mundo eu gosto tanto de beber no dia a dia, em qualquer situação, quanto um bom Daiquiri, um Daiquiri bem feitinho. O Daiquiri é um clássico cubano que foi criado em 1898 por um cara chamado Jennings Cox. Esse cara era bartender? Não era, esse cara, pasme, era um engenheiro. Acontece que nessa época Cuba estava em guerra pela sua independência, certo? A guerra da independência de Cuba. E nessa guerra os americanos se envolveram pra ajudar Cuba, simplesmente porque eles são grandes heróis e estavam fazendo isso pela justiça, pela liberdade deles, né? Cara, até parece, né? Acabou o vídeo, tá? Essa era a piada, foi boa. Bom, na verdade a gente sabe que o presidente americano na época, que era o Roosevelt, ele estaria muito mais interessado em explorar os minérios na região de Cuba do que realmente aderir a uma causa humanitária pela liberdade deles. E a gente sabe disso principalmente porque depois dessa grande batalha, em 1898, foi quando entra aí o Jennings Cox, esse engenheiro americano que vem dos Estados Unidos com sua equipe pra explorar os minérios ali da região. Acontece que durante essas explorações, né? Os trabalhadores ali das minas, os mineiros, eles recebiam não só bons salários pra estarem ali, né? Pra sair dos confortos de suas casas e ali enfrentar perigo de febre amarela, enfim, outros problemas, pra estar ali minerando. Então eles precisavam ter um bom salário. E além do bom salário, eles também recebiam doses de tabaco e rum. Hum, pois é, estamos chegando perto do Daikiri aqui, né? Acontece que em determinado momento a equipe do Jennings Cox é visitada por um outro engenheiro americano que estava estudando as minerações locais. E como era de costume ser hospitaleiro e receber teu convidado com uma boa bebida, Jennings resolveu preparar um coquetel com o que ele tinha ali, que era rum. Até porque o gin dele tinha acabado, ele ficou com medo de servir rum puro pro teu convidado americano e ele não gostar. Então ele desenvolveu na hora ali um coquetel feito de rum, limão e açúcar. Ele estava se inspirando até em um outro coquetel cubano incrível chamado Canchan Chara, que eu vou ensinar pra vocês aqui muito em breve num próximo vídeo. O que ele provavelmente não sabia que o drink que ele fez pro convidado dele se tornaria um grande clássico cubano, reconhecido hoje pela Associação Internacional de Bartenders e servidos, ó, em bares no mundo inteiro. Legal, né? Mas vamos parar de enrolar então e preparar esse coquetel. Eu vou te ensinar a minha receita pessoal de Daiquiri, espero que você goste muito. Vamos pegar aqui, ó, uma taça martini ou taça coupé, que é o caso dessa daqui, e vamos completá-la com o gelo. Legal, eu coloco o gelo na minha taça exatamente porque o meu drink final não vai gelo no drink, então eu preciso gelar bem minha taça pra receber os outros ingredientes, tá bom? Vamos pegar a coqueteleira agora, de Boston, e vamos completar ela com gelo. Esse aqui é um coquetel tropical, então a gente usa bastante gelo na preparação, eu quero que ele fique bem gelado, bem refrescante. E quanto mais gelo eu uso na coqueteleira, menos de gelo, né? Menos água eu injeto no meu coquetel. Então vamos lá. Tendo gelo aqui, podemos começar a preparação. Hum! Carta branca, eu tô utilizando aqui bacardi. Uma curiosidade, o Daiquiri foi criado especificamente com bacardi mesmo, carta branca, tá? Então vamos adicionar aqui 60 ml. Beleza! Agora, vamos adicionar o açúcar. A gente vai colocar aqui, ó, o que eu costumo usar, duas colheres, tá? Duas colheres de bar. E agora, vamos colocar 25 ml de suco de limão tai chi fresquinho, tá? Vamos pra dentro. Perfeito! O Daiquiri, ele é um drink hiper simples de preparar mesmo. Ele tem apenas esses três ingredientes e ele já fica equilibrado, delícia, tá? Vamos bater esse coquetel? E a gente tem que bater ele com bastante energia pro açúcar poder diluir muito bem ali dentro. Eu tô usando açúcar sólido. Se você quiser, você pode substituir por 15 ml de xarope de açúcar 2 para 1. Mas eu, quando vou fazer meu Daiquiri, eu prefiro o açúcar sólido branco, tá bom? Vamos lá! Aí, foi! Bati bem meu coquetel, vou abrir, dispensar o gelo que tá aqui na minha taça. Minha taça já tá bem geladinha, preparada pro meu coquetel. Eu pego aqui um strainer e uma peneira e vou fazer uma dupla coagem, tá? Passar pelo strainer, passar pela peneira, pra não ficar nenhum pedacinho de gelo, nem nada aqui dentro. Olha aí que beleza! Show de bola! Acabou? Ainda não! Quando eu faço meu Daiquiri, eu gosto muito de colocar 5 ml de grenadine. Tô colocando aqui no usador pra facilitar. E é só um splash, uma gotinha. É lá no fundo da taça, ó. Bem lá no meio. Dessa forma. Assim a gente cria um degradêzinho vermelho aqui no fundo. Vai dar sabor, vai dar dulçor pra esse coquetel. Vai equilibrar esse cítrico. Delícia, hein? A receita original de Daiquiri não vai ser grenadine, tá? Vamos deixar isso claro. Essa é a minha receita. Vamos decorar esse copo agora com o limão taiti. Cadê meu limão? Deixa eu pegar meu limão aqui. Belezinha? Com o meu limão na mão, eu vou fazer um corte nesse canto. Nesse canto aqui. Corto no meio. E corto aqui, ó. Coloco a faca no meio do meu limão. Inclino pro ladinho e corto pra baixo. Dessa forma aqui, ó. Pra eu ter esse pedaço bem cortadinho, essa fatia de limão. Que eu vou pegar... Derrubei aqui. Eu vou pegar e fazer um corte na casca, tá? Na casca não, desculpa. Na polpa. Até a casca. Sem passar a casca. Dessa forma. Tá? A gente coloca aqui no cantinho. E esse, meus amigos, é o nosso maravilhoso Daiquiri. Facinho de preparar. Sabor super equilibrado. É sour, é esse azedinho com toque de dulçor que o brasileiro ama. Que o latino-americano ama. Oh, tá na hora da gente provar agora, hein? Ah, eu adoro aroma de limão tai chi, gente. Eu gosto demais. Esse aroma explosivo é incrível pra mim. Hum. Excelente. Parece até que esse drink tá diluído em suco de limão, em suco, em água, em água com gás. Mas não. Esse drink é apenas o destilado puro, um ingrediente doce e um ingrediente cítrico. Essa mistura que forma um coquetel da família Sour, extremamente agradável pro paladar, né? É isso aí, né? Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo na tela. Espero que você tenha gostado de mais esse drink aqui da história do Daiquiri. Próximo vídeo, eu vou te ensinar mais uma surpresa cubana, hein? Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau.